A gente está aqui, sempre esperando o bem do Fortaleza Esporte Clube. Então a turma não podia deixar de estar presente, estamos aqui com o nosso presidente, outros diretores da gente também já votaram. Então a gente está aqui acompanhando de perto essa votação, essa injeção ou não de um WhatsApp dentro do Fortaleza Esporte Clube. Então a gente entendeu que é muito importante hoje a gente não ficar para trás de outros clubes. Claro que a turma vai estar sempre de olho no melhor do Fortaleza Esporte Clube. Então parabenizar o Fortaleza pela democracia no meio do futebol hoje, que é tão complicado você ter democracia. E a gente ter a democracia dentro do Fortaleza, podendo estar os nossos sócios torcedores que estão lá de plentes há mais de dois anos, três anos, podendo votar. Então é muito importante, beleza? Então estamos aqui, o nosso presidente veio, voltou, fez o papel dele. E você, torcedor ainda que está em casa, vendo agora essa live, venha votar também que é muito importante, é muito importante. Então antes de criticar a gente, vamos procurar entender como é uma SAF, a injeção de uma SAF. Muita pessoa está usando o exemplo de outros clubes aí pelo Brasil afora, mas o Fortaleza está em ascensão e a gente tem que acreditar na gestão que está dando certo. Não é, ex-presidente? Para mim, a situação referente à SAF, né? Se pudesse fosse algo que pudesse esperar com mais tempo, para ser concedida a questão da SAF ou não, eu escolheria que fosse escolhido com mais paciência. Porém, as eleições no Fortaleza são em períodos curtos, então ano que vem já muda tudo e pode mudar a forma da SAF ser feita de acordo com o que está sendo feito agora. No começo, eu era totalmente contra. Por quê? Porque o que se passa da SAF é que a SAF é vendida, o clube é vendido, tem pessoas de fora e mudam todo o cronograma do clube, mudam o escudo, não ligam para a história do clube. Então, dessa forma aqui que foi passada para a gente, eu conversei com vários pensadores que respeitaram a situação pró e contra da SAF. Muitas pessoas falaram comigo a respeito da SAF, positivo e negativamente. Na balança, algumas pessoas eram negativas, como eu, no começo dos diálogos da SAF, vendo a situação que seria vendido o clube e tal, mas não é bem assim. Esse método da SAF foi feito totalmente no estatuto aí, redigido por um componente que foi da Tuf, que ele é diretor, não é diretor do Fortaleza, ele é advogado do Fortaleza. Ele fez essa SAF já para, em outras situações, ninguém possa vir a vender o clube sem autorização da torcida. Então, toda situação que for mudar em relação a vender um patrimônio da torcida, vai ter que ser feita uma nova reunião, novas assembleias para informar como é que vai ser a situação e votação, como está sendo hoje. Eu, meu posicionamento, eu só mudaria uma palavra no que a gente fez no nosso texto. Nosso texto botou que era, no começo, tinha uma palavra no início do nosso texto, é com muita... Esqueci, me esqueci agora, mas a palavra que eu colocaria na situação do texto seria esperança. Eu não vou dizer que é muito otimismo, não era otimismo a palavra, mas eu não vou colocar essa palavra que tem lá na nossa carta, eu iria mudar, eu iria colocar esperança, porque tudo, cara, a gente tem que ter uma esperança que dê certo. Nessa SAF, algumas pessoas que eram contra no começo, falaram comigo, juízes, advogados, alguns que não têm ligação com o Fortaleza, falaram comigo. Por isso que eu aceitei a nota, porque me passaram a transparência. Fora outro fator democrático, a maioria do torcedor do Fortaleza vê com bons olhos. Eu não sei se é por causa do movimento positivo do clube ou não, mas a maioria, hoje, do torcedor do Fortaleza vê a SAF com bons olhos. Então, da forma democrática, a minha torcida, a maioria do nosso componente vê com bons olhos. Embora muitos não tenham embasamento para falar positivo ou negativamente. Mas a gente torce que seja para um futuro do clube bem mais forte. Hoje, o Fortaleza é uma potência no Nordeste. O Nordeste, por um conteúdo geral de crescimento do estado, dos clubes de futebol, é o estado que vai mais crescer no Brasil, é Fortaleza, que é uma das principais capitais. Vai crescer muito, porque a gente tem poder de expansão ainda. Tanto na parte imobiliária, estrutural da cidade, e como os clubes também têm que acompanhar esse crescimento da cidade. A SAF, é por isso que a gente apoia a SAF. Porque a gente vê com bons olhos que o desenvolvimento do clube, e o principal, a SAF não vai blindar ninguém. A diretoria do Fortaleza se divide em duas diretorias. A diretoria da SAF e a diretoria do clube. Ninguém, repito, ninguém, vai evitar a turma de cobrar. Quando tiver que ser cobrado, da forma certa como a gente vem cobrando, entendeu? Da forma pontual. O Fortaleza vai mal? A gente espera, fala com o presidente, espera dar um voto de confiança para a melhora. Caso não tenha a melhora, a gente vai lá, a diretoria, algumas lideranças da torcida cobram o Fortaleza. Isso não vai acabar. Isso vai ser sempre. Eu tenho muita simpatia pelo nosso presidente, Marcelo Paes. Por quê? Porque tudo que ele me... Às vezes que eu fui cobrar, ele me orientou. Paes, vamos fazer isso aqui, isso ali. Vamos deixar o time estar fechando. Não vamos botar pressão e tal. Ele sempre me impediu e sempre deu certo. A única coisa que a galera fez que eu não concordei foi jogar um capacetado na cabeça do Robson. A única coisa. Porque eu não estava ciente. Porque eu não ia deixar também. Bater em jogador. Podia causar uma picuinha. Como aconteceu na época do Tatu, do Luiz Carlos. Que a torcida foi para cima. Bateu, quebrou o time. Eles se fecharam entre si. Derrubaram o Fortaleza. Recuando bola irregular para goleiro na área. Esse eu tenho embasamento de muitos anos já acompanhando o Fortaleza Esporte Público. Quando o elenco quer derrubar o time, ele derruba. Esse elenco, eu acho que ele quer ganhar essa Sul-Americana. Então, eles vão fechar para lá. A gente vai cobrar. Quando tiver que ser cobrado, independente de porra de safra, a gente vai estar cobrando. Porque esse nome safra vem abaixo do Fortaleza Esporte Clube. Entendeu? A gente vai estar cobrando. Eu confio muito no presidente. Ele nunca deu uma palavra que fosse errônea. Uma palavra enganatória ou de forma mentirosa para a nossa torcida. Por isso que eu tenho respeito por eles. Porque ele sempre representou da forma correta. coerente. Toda vez que a galera queria derrubar o Voivoda, ele falava comigo. Ele dava a ideia que o cara tem muito a deixar para o Fortaleza. E foi feito. E foi feito. Entendeu? Sempre deu certo. Então, galera, não é por causa de simpatia de fulano, beltrano. A questão é desenvolvimento do Fortaleza Esporte Clube. O pessoal falava de um time que é safra no Nordeste. No Nordeste não, do Brasil. A porcaria do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está começando a engrenar. Não sei se tem a ver com relação de dinheiro de safra. Não sei. Mas está começando a engrenar. Ganhou dois jogos e já está perto da saída da zona. Eu acho que é o único time que é safra. E o Curitiba está iniciando na safra também. Acho que está desesperado. O Bosta Fogo está lá lá em cima. A gente tem que confiar no trabalho das pessoas que formam o futebol do Fortaleza. Não só na safra. O presidente entende muito do futebol. Nosso presidente é como se fosse um diretor de futebol. Entendeu? Ele é auxiliado por Papelinho e outros diretores na questão de compra. Tem o ICFEC. Que é um sistema que capta jogadores no mundo inteiro. Dispostos a jogadores que se enquadram nos padrões técnicos do clube. E a gente vê que mesmo a torcida reclamando de alguns jogadores. Esses jogadores engrenam. Muito difícil alguns jogadores não engrenam no clube. Com base no ICFEC e na sondagem do treinador, diretoria. Então, galera. É o seguinte. É só por isso que eu mostro o meu apoio. Porque eu confio nas pessoas que estão à frente para essa situação da safra. Se não fosse isso. Se eu não tivesse confiança. Se eu soubesse que o objetivo é outro. É vender. É ganhar. É ficar rios de dinheiro. E o desenvolvimento do clube lá para baixo. De forma nenhuma aceitaria isso. Porque meu ganho. Minha satisfação. É o meu time brilhando lá em cima. E a nossa arquibancada fazendo as maiores festas do Brasil. E já que vai ser safra. Já que vai vir mais desenvolvimento do clube. As festas vão ser melhores. Vamos bater nessa técnica para o Fortaleza ajudar também nas festas das arquibancadas. A gente fazer as festas de padrões da Europa. Não é isso que o Fortaleza está buscando. Crescimento em âmbito nacional e mundial. Então, vamos correr mais festas maiores ainda. Papo, quer dar uma palavra para a galera? Para encerrar. Essa aqui é a posição oficial da Leão de Atufa. Nosso presidente falou. Então, que todo mundo entenda. Não tem independente de qualquer coisa. A Atufa sempre vai estar ali apoiando e cobrando na mesma proporção. Apoiando e cobrando na mesma proporção. Porque a Atufa é isso. Então, patrão, eu queria aproveitar para convidar todo mundo da manhã para o Aerolime. A gente teve um pequeno problema aí no nosso texto. É a partir das 18 horas aqui no PCI, no Portão 2. A gente vai levar o Fortaleza até o aeroporto. E quem não puder vir para cá, já vai direto para o aeroporto. Beleza, família? Então, é isso, presidente. 18 horas, concentração no PCI, no Portão de Trás. Venha com a sua moto, venha com o seu carro. Traga o máximo de torcedores para cá. Vamos ser... A galera que quiser trazer sinalizadores, tragam. Pisca, fumaça, o que vocês quiserem trazer. As outras torcidas do Fortaleza aí, parceiras da gente, tragam também. Vamos fazer uma grande festa. Vamos levar o Fortaleza com a cidade incendiando do PCI ao aeroporto. Então, conto com vocês amanhã, domingo. Tem a galera que está de boa. Então, bora fortalecer. Mostrar que é um jogo diferente. Mostrar que a gente vai fazer valer a nossa força da arquibancada. O nosso pensamento positivo. E a gente vai voltar lá de São Paulo com algo positivo. Se Deus quiser, com toda a humildade, vamos jogar futebol e vamos apoiar na arquibancada. É isso aí. Nosso ônibus está saindo. Já está na... Uma hora dessas, já está na estrada. Já está na Bahia. Olha, nós estamos na Bahia, viu, galera? Meu acarajézinho lembre de mim, viu? Valeu. É Fortaleza do coração. Cuidado com o sonho aqui. Juntos, presidente. Logo, logo, estou de volta. Deixa só. Deixa não teu fim aqui, mano. Agora vocês dois podem, mano. Agora vocês dois podem, mano.